General, qual é a importância desse exercício Guardião Cibernético e que avaliação o senhor faz desta edição 2.0? Bom, a importância desse exercício, ela pode ser medida por vários aspectos. O primeiro deles é a interação do sistema militar de defesa cibernética com a proteção das estruturas estratégicas críticas do nosso país. Esse ano estamos com os setores nuclear, financeiro, elétrico e telecomunicações participando do exercício. O segundo aspecto que pode medir isto é o ganho de maturidade que o nosso país, o Estado brasileiro em última instância, ganha com essa participação sinérgica, tanto do estamento militar quanto das empresas públicas e privadas que participam do exercício. Discutindo as questões de proteção cibernética. O grande ganho disso é que, certamente, a nossa nação se torna mais resiliente no que tange a sua própria proteção cibernética. Na verdade, nós dobramos praticamente o exercício do ano passado para cá, em termos de organizações participantes, de pessoas participantes e consideramos que todo o processo de montagem do exercício em si, não só esses dois dias aqui no comando, mas o processo todo de montagem, com o workshop que realizamos, com as discussões, tudo isso já é um grande ganho ao estabelecer uma rede de relacionamento importante entre intracetores e intersetores para aumentar o nosso nível de proteção cibernética. Já alguma coisa que vocês já podem ter previsto para o próximo do ano que vem, novos setores, o que tem pela frente? Nós já estamos trabalhando, já começamos a pensar e seguramente mês que vem já faremos a primeira reunião de coordenação do Guardião 3.0 e já estamos visualizando, por exemplo, o acesso remoto de participantes do exercício, porque nós temos uma demanda reprimida muito grande de entidades e organizações que querem participar do exercício e fisicamente nós temos hoje limitações nas instalações que temos. Então, já para o ano que vem, seguramente haverá novidades, mas basicamente vamos aumentar mais ainda a abrangência do exercício em termos de estruturas críticas, pretendemos incluir o setor de águas e transporte, que esse ano ficaram apenas como observadores, pretendemos, se possível, permitir a participação remota dessas várias instituições e cada vez mais, a cada ano, nós aumentamos a qualidade e a profundidade dos eventos, dos problemas simulados que são submetidos a esses participantes. O ano passado, por exemplo, só havia eventos intracetores. Este ano já conseguimos, colocamos eventos intersetores, como, por exemplo, um problema qualquer no setor elétrico, com consequências, por exemplo, na Câmara de Compensação Bancária e, enfim, obrigando a que as empresas dos diversos setores se relacionassem e conversassem intersetores para poder, então, resolver o problema.